E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, eu peço que você deixem o likezinho aí no canal pra ajudar o vídeo a chegar pra mais palmeirense, vocês estarão ajudando muito o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? E não deixem de ativar o sininho também da notificação. Eu não vou soltar a vinheta hoje, eu vou soltar direto o vídeo, que é o assunto principal aqui, que eu vou comentar sobre isso, e eu peço encarecidamente pra você estiver assistindo esse vídeo, assistir o vídeo até o final, gente, escutem o que eu tenho pra falar, depois você vem aqui e comenta, tá bom? Pra não ter nenhum erro, pra vocês não entenderem nada do que interpretarem da maneira de vocês, porque muita gente às vezes acaba só lendo o título e comentando sem ver o que a gente tá falando, tá bom? Então eu peço por favor que você assista esse vídeo até o final. Agora solta o vídeo. Fala galera, tudo bem? Ainda tô sendo muito questionada a respeito da festa do Palmeiras porque eu não fui convidado. Eu realmente não fui convidado. Só que eu já fiquei sabendo que o Marcão também não foi convidado. Os maiores ídolos da história do Palmeiras. Que o Alex também não foi convidado. Isso porque, ultimamente, a gente tem criticado o Palmeiras. O Palmeiras do Alexandre Matos, ele não permitiu que a gente fosse na festa. O Palmeiras que ele gastou mais de 60 milhões esse ano, e não tem nem sequer um jogador titular. Não ganhou nada também esse ano, né? Que ele trouxe Carlos Eduardo, Felipe Pires, Arthur Cabral. Arthur Cabral, que era da base do Palmeiras, que foi embora de graça e foi lá recontratar. A base do Palmeiras, que aliás, tem perdido muitos jogadores que vão embora sem nem ter vestido a camisa do Palmeiras. Luan Cândido foi embora agora, Vitão também. O ano passado o Fernando saiu. Para que ele possa continuar contratando, né? Ele não respeita a história do Palmeiras. Ele não respeita os ídolos do Palmeiras. Ele não respeitou nem o Filipão. Os treinadores mais vencedores da história do Palmeiras, que ele acabou mandando embora por telefone. Para trazer outro treinador. Aliás, já foi contratado, né? Para que ele possa continuar contratando. Não respeita você, torcedor. Que paga um ingresso muito caro para continuar vendo esse time sem alma jogar em campo. É claro, talvez ele não ache relevante, eu, na festa do Palmeiras, o Marcão, o Alex também. Ele prefere convidar o Andres, o Léo, outros aí que virem fazendo chacota do Palmeiras. Quero saber até quando, Galiote. Você vai permitir que o Alexandre Matos continue mandando no Palmeiras. O Palmeiras do Alexandre Matos. Ele que não permitiu que a gente fosse na festa. Pesado, né? Bom, antes de começar a falar o que ele disse nesse vídeo, gente, Eu peço que vocês, por favor, separem o profissional, do pessoal, do que ele já foi pro Palmeiras, do que ele é hoje. Eu sei que ele virou um fantoche do Neto. Mas, assim, eu não perco tempo assistindo o programa do Neto. Eu não perco tempo assistindo vendo o Neto dando risada do Palmeiras e o Veloso lá olhando tudo aquilo. Eu não assisto, tá? Só que nós não podemos deixar de falar que o Veloso foi muito importante para a história do Palmeiras. O Marcos já falou muitas vezes que ele não acreditava de ter visto o Veloso, né? Que, para ele, o Veloso foi uma inspiração. Então, a gente sabe que o cara foi muito importante para a história do Palmeiras. E não tem coerência nenhuma, nenhuma, o senhor Alexandre Matos convidar Leco, convidar o delegado Alim, convidar André Sanches e deixar os ídolos do Palmeiras de fora. O Marcos. O Marcos não é ídolo pra você? Pra mim, ele é. Gente, eu fiquei desacreditada. A hora que eu assisti esse vídeo e eu vi que o Marcos não foi convidado pra festa do Palmeiras. O Alex não foi convidado. Fizeram um documentário lindo. Convidaram os caras pra falarem nesse documentário. E não tiveram a coragem de convidar eles pra festa do Palmeiras. Não convidaram o Veloso, por motivos dele estar lá, babando o ovo do Neto. Por que convidaram o André Sanches? Por que convidaram todos esses que eu falei pra vocês? Que já tirou com a cara do Palmeiras. Que já tirou com a cara do torcedor. Não tem coerência nenhuma. Aí eu critico aqui, gente. Eu falo que a diretoria tá fazendo palhaçada com a cara do torcedor. Que o Alexandre Matos perdeu a mão. Que o Galiote perdeu a mão. E vocês falam que eu critico demais. Que eu falo demais. Vocês passam a mão na cabeça dessa diretoria. Que tá cagando pro torcedor. Que tá cagando pros seus ídolos. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. O Matos tem que sair pra ontem. Mas antes ele deveria vir a público explicar. Por que que ele não convidou o Marcos? Eu tô mais assim por causa do Marcos, gente. O ano passado o Marcos também não estava na festa. E eu fiquei me perguntando por que que o Marcos, né, não tá na festa do Palmeiras. Só que o Marcos não falou nada que ele não foi convidado. Até porque ele sabe que tudo que ele fala vira burburinho, né. E esse ano também não. Eu achei que era por compromissos, né. Que o cara tinha outros compromissos. E não deu pra ele ir. Jamais passou pela minha cabeça que ele não foi convidado. O Alex não foi convidado. O Sérgio foi convidado ano passado. O Sérgio tava, né. Na festa, até tirei foto com ele. E esse ano também não tava. Por quê? Eu queria entender o porquê. Sabe por que o Cobro? Eu foi, ó. Eu acabei sendo muito criticada no vídeo de ontem. Porque eu não... Eu falei aquelas coisas do Mano Menezes, né. Eu sou obrigada a ler nos comentários aqui que eu mereço o time de 2013, 2012. Eu sei que eu já falei isso aqui no canal. Mas é por esses motivos que a gente cobra. Você quer ver de novo o time de 2012? Você quer ver de novo o time de 2013? Tão fazendo cagada. Tão jogando o dinheiro do Palmeiras num lixo. Não, eu não quero voltar àquela época. Eu ia pro estádio naquela época. Eu sei o tanto que eu sofri. Você, torcedor, sabe o tanto que você sofreu. Tempo de vacas magras. Que a gente passava humilhações com goleadas. Hoje o Palmeiras tem dinheiro pra contratar. É por isso que a gente cobra. Por isso que a gente pede pro Alexandre Matos vir a público e dar a cara a tapa. E falar o porquê que ele contrata Carlos Eduardo. Por que que ele contrata Felipe Pires. Por que que ele pagou aquele preço todo no Goulart. O Goulart veio. Logo depois o Goulart vazou e tá lá jogando em outro clube. Sendo que disseram que aqui ele tava machucado. Não eu poder ficar seis meses fora ou algo do tipo. Então tem que explicar. Que tão fazendo cagada com a base também nossa. Vendeu o Arthur lá. O Arthur Cabral. Depois vai contratar o moleque. Agora empresta de novo. Tá tudo errado no Palmeiras, gente. Se eu dou a cara a tapa que quando tá tudo bem com o Palmeiras. Eu também tenho que falar quando as coisas não estão boas. Só nós, torcedores, já sabemos o que a gente sofreu. Ô, época que eu era zoada na escola. Que eu chegava em casa chorando. Como eu disse, o Palmeiras tem dinheiro pra contratar. O Palmeiras tem dinheiro pra montar uma seleção. Eu não quero Matos no Palmeiras mais. O torcedor não quer o Matos no Palmeiras mais. Eu também não queria o Galiotti. Porém, o Galiotti tem mais dois anos de mandato. Só se tiver um impeachment aí pra tirar ele. Caso contrário, como que a gente vai fazer pra tirar ele? Mas muita coisa no Palmeiras tá errada. Vocês não podem passar a mão na cabeça, gente, dessa diretoria. Como eu disse, repito mais uma vez. Ninguém, absolutamente ninguém é maior que a sociedade esportiva Palmeiras. Nenhum diretor, nem comissão técnica, jogadores, ninguém. Nós temos ídolos que foram eternizados na história do Palmeiras. Temos, mas nem eles são maiores que a história do Palmeiras. Nem eles são maiores que o Palmeiras. A gente não pode continuar nessa pegada. Porque uma hora o dinheiro acaba. Uma hora tudo acaba. Se a gestão não for uma gestão boa, o Palmeiras vai se perder. E nós temos aí um passado recente, sombrio. E eu não quero. Você, torcedor, também não quer. É por isso que a gente cobra aqui, gente. Vocês não podem interpretar uma coisa errada e sair xingando os outros aqui nos comentários. Tudo bem. Vocês não sempre vão, todo dia, todo vídeo, concordar comigo. Isso é normal. Você pode deixar sua opinião aqui. Eu sempre falo, ó, pessoal. Deixe sua opinião aqui no canal, né. Mas antes de deixar sua opinião, escuta o que a gente tem pra falar. Entenda. Fala, ó, eu discordo de você disso. O que vocês entenderam errado aí também, do vídeo de ontem. Tá? Eu falando do Mano. Em nenhum momento eu disse que eu vou torcer contra o Palmeiras. Eu posso não gostar do Mano. Eu posso odiar o Mano. Assim como muitas vezes eu odiei quando o Lucas Lima veio. Mas em nenhum momento eu deixei de comemorar quando ele fez gol. Por mais que ele tenha dado errado, eu também nunca vim aqui, joguei na cara e falei, ó, gente, ó, ó, tô rindo de você, inscrito. Você que falou que eu tava errada. Nunca fiz isso. Não vou fazer isso com o Mano também. Vou cobrar quando tiver que cobrar. Vou elogiar quando tenho que elogiar. Eu vou ser sempre assim. Porque quando as coisas estão legais, eu falo, não falo? Então quando as coisas estão mal, eu também tenho que falar. Eu não vou torcer contra o Palmeiras. Nunca. Essa camisa aqui pra mim é a mais importante. Tá? Então era isso que eu tinha pra falar. Deixa o comentário de vocês aqui. O que vocês acham disso tudo. Tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E avante palestra.